Explica para o pessoal, por favor, o que é uma falha? Tem muita gente que tem essa dúvida. A maioria das pessoas treina de forma submáxima. A gente vai ter repetições submáximas, repetições até a falha, e repetições até a falha total. Submáximo é o que a maioria das pessoas está fazendo na academia. A hora que começa a ficar difícil, começa a queimar, perdeu aquele controle, guarda. Falha é aquele momento que a pessoa sobe, já não vai realmente mais, mas ela ainda desce aquela mais uma, sobe trepidando, e ela guarda. Se ela descesse mais uma, ela não conseguiria subir. E falha total é aquela série que a pessoa foi, fez aquela na dificuldade, desceu, foi mais uma, e a hora que ela pensa em guardar, é a hora que eu e a Silvia a gente entra e fala mais três. Se ela vai subir, a gente coloca uma ajudinha. A primeira ajuda é do meio para o final, a segunda a gente já tem que ajudar quase inteira, e a terceira é lá de baixo, arranca e guarda. Então é a hora que ela já não tem mais o controle nem na negativa. Se ela desce ainda mais uma, a barra despenca. E aí